Para exalto leitor, atendendo a sugestão de alguns leitores, eis a gravação também dos textos recitados e de suas tradições. Isto facilitará a pronúncia e a compreensão dos mesmos. Cabeça, eu lhe saúdo. Você que não esquece os seus devotos, quem abençoa os seus devotos mais rapidamente que qualquer outro Deus. Nenhum outro Deus abençoa um homem sem o consentimento do seu Ori. Ori, eu lhe saúdo. Você que permite aos filhos nascerem vivos, aquele cujo sacrifício é aceito pelo seu Ori, deve regozijar-se imensamente. O'ilha saúdo. É o ouro somente quem pode acompanhar Seu devoto a qualquer lugar sem retornar Se eu tiver dinheiro É o meu ori quem eu louvarei O meu ori é você Se eu tiver filhos na terra É o meu ori quem eu louvarei O meu ori é você Todas as coisas boas que eu tiver na terra É o ori a quem eu louvarei O meu ori é você Ita ori História de ori Aroni lá Lododa danibare Ifaboni Talotu ala sambarokun Xangoni ou un Tuala sambarokun Wami Onde a boba arintiti Boba burim burim Boba de koso ilibabare Anko Mi wamba seg bagiri Mi wamba aroka Mi wamba fun o lorobu Ataku ko adi e kão in ko Xangoni Bimobati yotan Mopada si le emini Oni xangoko Tuala sambarokun Aroni lá disse que Em entrando numa sala Alguém parou sob o portal Ifa A questão é Quem dentre os deuses Pode acompanhar seu devoto Numa viagem distante Além dos mares Sem retornar Xangô respondeu que Ele poderia Acompanhar seu devoto Numa viagem distante Através dos mares Sem retornar Foi lhe perguntado O que você faria Se caminhasse Uma longa distância Caminhasse E caminhasse E você chegasse A koso O lar de seus pais E eles lhe preparassem Sopa de beguiri E lhe preparassem Pudim de farinha de nhano E lhe dessem Orobu E um galo Xangô disse Após comer E me satisfazer Eu retornaria Para minha casa Xangô tinha dito E ele não acompanharia Seu devoto Numa viagem distante Além dos mares Sem retornar Deixando-o para trás Arumila disse Que em entrando Numa sala Alguém parou Sob o portal E pá A questão é Quem dentre os deuses Pode acompanhar Seu devoto Numa viagem distante Para além dos mares Sem retornar Deixando-o para trás Foi lhe perguntado O que você faria Se após caminhar Uma longa distância Caminhar E caminhar E você chegasse A Yurá O lar de seus pais E eles lhe matassem Um animal gordo E eles lhe dessem Um pote De pudim de milho Oya disse Após comer E me satisfazer Voltaria para minha casa Oya tinha dito Que ela não acompanharia Seu devoto Numa viagem distante Além dos mares Sem retornar Deixando-o para trás Bom, então Onde é boba Rititi Boba Burim Burim Boba Telepão Ile Babarenco Orumilá disse que, em entrando numa sala, alguém parou sob o portal. Ifá, a questão é, quem dentre os deuses pode acompanhar seu devoto numa viagem distante, além dos mares, sem retornar deixando-o para trás? Oxá-la disse que ele poderia acompanhar seu devoto numa viagem distante, além dos mares, sem retornar deixando-o para trás. Foi lhe perguntado, o que você faria após caminhar uma longa distância, caminhar e caminhar, e você chegasse a Ifá, a casa de seus pais, e eles lhe matassem uma galinha prenhem com ovos, e eles lhe dessem duzentos caracóis temperados com melão vegetal? Oxá-la disse, após comer e me satisfazer, eu retornaria para minha casa. Oxá-la tinha dito que ele não acompanharia seu devoto numa viagem distante, além dos mares, sem retornar deixando-o para trás. Pipá-la se for a minha establishedі dowod다면, запostando-o para cá, imamunin, ha-lotuá-lasa barúcu, haleg bará-lenio toala-lasa barúcu. Walni, UNDZEBOUOUBOUBỉTTI, BOABOURIMiBOURI, BOABOURIMI, BOABADEĆKETU, ILIBABOURIUNKÓ. Huhum bat Lapunroba developoco adас comum de timboa fechamente perception a sal doão da nossa viagem distante e dar relaxado à sala de casa, Aurumilá disse que, em entrando numa sala, alguém parou sobre o portal. Mifá, a questão é, quem dentre os deuses pode acompanhar seu devoto numa viagem distante, além dos mares, e retornar, deixando-o para trás? Ela é baradíssima, e ele poderia acompanhar seu devoto numa viagem distante, além dos mares, sem retornar, deixando-o para trás? Foi lhe perguntado, o que você faria se, após caminhar uma longa distância, caminhar e caminhar, e você chegasse a Queto, a casa de seus pais, e eles lhe dessem um galo e bastante azeite de bendeiro? Ela é baradíssima, uma vez eu ter comido e me satisfeito, retornaria para minha casa? Alegwara tinha dito que ele não acompanharia seu devoto numa viagem distante, além dos mares, sem retornar, deixando-o para trás? Alegwara tinha dito que ele não acompanharia seu devoto numa viagem distante, além dos mares, sem retornar, deixando-o para trás? Alegwara tinha dito que ele não acompanharia seu devoto numa viagem distante, sem retornar, deixando-o para trás? Alegwara tinha dito que ele não acompanharia seu devoto numa viagem distante, sem retornar, deixando-o para trás? Alegwara tinha dito que ele não acompanharia seu devoto numa viagem distante, além dos mares, sem retornar, deixando-o para trás? Foi-lhe perguntado, o que você faria se após caminhar uma longa distância, caminhar e caminhar, e você chegasse a ir à casa de seus pais, e eles lhe dessem feijões fritos, e eles matassem um cachorro para você junto com uma galinha, e eles lhe dessem cerveja de milho e vinho de palma? Alegwara tinha dito que ele não acompanharia seu devoto numa viagem distante, além dos mares, sem retornar, deixando-o para trás? Alegwara tinha dito que ele não acompanharia seu devoto numa viagem distante, sem retornar, deixando-o para trás? Oromila disse que, em entrando numa sala, alguém parou sob o portal. E, Fah, a questão é, quem dentre os deuses pode acompanhar seu devoto numa viagem distante, além dos mares, sem retornar, deixando-o para trás? Oxon disse que ela poderia acompanhar seu devoto numa viagem distante, além dos mares, sem retornar, deixando-o para trás. Foi-lhe perguntado, o que você faria após caminhar uma longa distância, caminhar e caminhar, e você chegasse aí de Umu, à casa de seus pais, e eles lhe dessem uma porção de pudim de amido de milho, junto com farinha vegetal e cerveja de milho? Oxon disse, após comer e me satisfazer, eu retornaria para minha casa. Oxon tinha dito que ela não acompanharia seu devoto numa viagem distante, além dos mares, sem retornar, deixando-o para trás. Há gente que ela quer dizer, quando eu fos complexos a virem, serem debilharia seu devoto numa viagem distante, principalmente ela não acompanha, porque ela não vai para trás, e é então, nem isto é, não filmou... E já meji a biwe bada, o bidie meji a beda luke luke, e ure meji a mamura derere, e ila meji to fi o xoxuka, vi uon bagunho, ti uon roka, vi o bagboti a boda, bo o bagbata ti o xidju, bo o bagbobi ti o lado, orumilani, bimobati o tan o, uopada wale emini, wani orumilakoto ala sambarokun, akapu eijusi, e soro, e jawé, orumilamu jawagun, wadachoromi, mapu elere, mopum atan, nesin ili lawe, mapu elè djalu, balajoko aman o kinkinkiti marinfan, orumila, i wala rajwajou, imile urwain, sebi wala kaman lorambi yekan aman, ifa mouni, taloto ala sambarokun, ifa ni ori, ori ni kan loto ala sambarokun, orumilani, bi babalawo baku, wani elorui fareda si koto, bi adosho shango baku, wani yekos shango edano, bi akapo o shala baku, wani ko bobo unkan e ta, arumilani, ni jawati, eiyatinkun, ta ni wange ri re la, ifa ni ori ou, ori ni kan loto ala sambarokun, bi mo ba logolawo, ori ni unorofun, ori ni iwani, bi mo ba bimolaye, ori ni unorofun, ori ni iwani, ori kwele, atete ni ran, atete ben ni ko sha, ko so sha ti dani be, lai ori ani, ori kwele, ori abie, eni ori ba bwebore ko yo sheshe. Arumilani disse que em entrando numa sala, alguém parou sob o portal. Ipah, a questão é, quem dentre os deuses pode seguir seu devoto numa viagem distante, além dos mares, sem retornar deixando-o para trás? Arumilani disse que ele acompanharia seu devoto numa viagem distante, além dos mares, sem retornar deixando-o para trás. Foi-lhe perguntado, o que você faria após caminhar uma longa distância, caminhar e caminhar, e você chegasse a Igueti, o lar de seus pais? E eles lhe dessem dois ratos velozes, dois peixes que nadam graciosamente, duas galinhas de fígados grandes, duas cabras grávidas com fetos, dois touros de raça com grandes chifres, lhe preparassem nhano empilado, lhe dessem cerveja de milho, lhe dessem pimenta da costa e lhe dessem boas nozes de oubito. Arumilani disse, após comer, me satisfazia e retornaria para minha casa. Arumilani tinha dito que ele não acompanharia seu devoto numa viagem distante, além dos mares, sem retornar deixando-o para trás. O sacerdote de Ifá ficou atônito e confuso. Ele não queria dizer uma palavra porque ele não compreendia a parábola. Arumilani, eu confesso minha ignorância, por favor, cubra-me com sua sabedoria. Mapô na cidade de Eliri, Mokum na cidade de Opa, Messina na cidade de Ilaue, Mapô na cidade de Eladjalu, Baladjoko descendente das presas que fazem a trompa de elefante. Arumilani, você é o líder, eu sou o seguidor. Você é o sábio que ensina coisas com relação a ele. E Ifá, a questão é, quem dentre os deuses pode acompanhar seu devoto numa viagem distante, além dos mares, sem retornar deixando-o para trás? Ifá disse, é Ori. É somente o Ori quem pode acompanhar seu próprio devoto numa viagem distante, além dos mares, sem retornar deixando-o para trás. Orumilani disse, quando um sacerdote de Ifá morre, o povo diz que seus instrumentos de adivinhação devem ser atirados dentro da bala. Quando um devoto de Xangô morre, o povo diz que seus instrumentos de Xangô devem ser atirados fora. Orumilani disse, quando um devoto de Xangô morre, o povo diz que sua parafernália deve ser enterrada com ele. Orumilani disse, sempre quando o ser humano está agonizando, de quem é a cabeça separada do corpo antes de enterrar? Ifá disse, é Ori quem pode acompanhar seu devoto numa viagem distante, além dos mares, sem retornar deixando-o para trás. Se eu tiver dinheiro, é o Ori quem eu louvarei. Meu Ori é você. Se eu tiver filhos na terra, é o Ori quem eu louvarei. Meu Ori é você. Todas as coisas boas que eu tiver na terra, é o Ori quem eu louvarei. Meu Ori é você. Ori, eu lhe saúdo. Você que nunca esquece o seu devoto. É quem abençoa o seu devoto mais rapidamente que qualquer outro Deus. Nenhum Deus abençoa o homem sem o consentimento do seu Ori. Ori, eu lhe saúdo. Você é quem permite aos filhos nascerem vivos. Uma pessoa cujo sacrifício é aceito pelo seu Ori, se rebosijará abundantemente. É Fibuero, maló, ikubalé, balé, iberu. É Fibuero, maló, ikubalé, aforibaléu. É Fibuero, maló, ikubalé, balé, iberu. É Fibuero, maló, ikubalé, aforibaléu. É Fibuero, maló, ikubalé, balé, iberu. É Fibuero, maló, ikubalé, aforibaléu. Senhor, cubra-nos, o carrego irá embora. O corpo na terra, isso nos dá medo. Senhor, cubra-nos, o carrego irá embora. O morto está na terra. Abaixemos nossas cabeças em sinal de respeito. O ikubalé, ilaiu, ikubalé. O ikubalé, ilaiu, ikubalé. Balé, ni grego, ni xoro. O ikubalé, ilaiu, ikubalé, araum ló. O ikubalé, ilaiu, ikubalé. O ikubalé, ilaiu, ikubalé. Balé, ni grego, ni xoro. Iubalé, ilaiu, ikubalé, araum ló. O corpo com a terra, a terra está completa. O corpo com a terra. O corpo com a terra, a terra está completa. O corpo com a terra. Com a terra feliz, Egun é cultuado tradicionalmente na sepultura. Com o corpo na terra, a terra está completa. Com a morte na terra, o corpo vai embora. O corpo com a terra, a terra está completa. O corpo com a terra, a terra está completa. O corpo com a terra, a terra está completa. O corpo com a terra, a terra está completa. O corpo com a terra, a terra está completa. O corpo com a terra, a terra está completa. O corpo com a terra, a terra está completa. Ele tornou-se preparado para nascer entre os mais velhos na comunidade em um lugar imaginário. Ele tornou-se preparado para nascer entre os mais velhos na comunidade em um lugar imaginário. Ele tornou-se preparado para nascer entre os mais velhos na comunidade em um lugar imaginário. Vós, nosso falecido, tomastes somente o caminho da sepultura. Vós, nosso falecido, tomastes o caminho para estar entre os ancestrais. Vós, nosso falecido, entre os velhos do passado. Vós, nosso falecido, entre os ancestrais mais velhos na floresta dos mortos. Oh, duro! Oh, iku aie! Oh, duro! Iku aie! Iku lho para la baba, iku koma kekeure. Oh, duro! Iku aie! Ele ficou. O morto ficou na terra. Ele ficou. O morto ficou na terra. Oh, pá! E gungum, pai que nos cobre. Morte, não nos leve ainda, pequenos. Morte, fique na terra. Aure, aure, baba ou lukatun. Aure, aure, baba la páala. Aure, aure, baba igi. Aure, aure, baba igi xavolo. Aure, aure, baba la poya. Aure, aure, baba e rinrin. Aure, aure, baba amoro amututo. A morte no caminho adiante A morte no caminho atrás Rei, 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 pai, estamos aos pés do culto de amor Gentilmente eu vos saúdo, sois o bem Olhai para nós e lá na nossa casa, agradecemos Façai com que vossos filhos estejam bem Envolvei-nos, Senhor, da morte e pai Desejai-nos o bem, desejai-nos o bem, pai, Senhor do lado direito Desejai-nos o bem, desejai-nos o bem, pai, que tem o alar a seu lado Desejai-nos o bem, desejai-nos o bem, pai, Senhor das árvores Desejai-nos o bem, desejai-nos o bem, pai, Senhor das árvores A quem fazemos culto tradicional Desejai-nos o bem, desejai-nos o bem, pai, Senhor que traz alegrias Desejai-nos o bem, desejai-nos o bem, Pai, que caminha como um elefante Desejai-nos o bem, desejai-nos o bem, Pai, filho de orô, perdoe-nos, Senhor Desejai-nos o bem, desejai-nos o bem, Pai, pedra resistente que frutifica Desejai-nos o bem, e façai-nos sorrir Desejai-nos o bem, para que caminhemos no bem, assim seja Eihííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí É fiboé, arumaló, ikubalé, mofuri balé, ô Cotumbá de adeú, cotumbá, ba, cozinho canxê, egun, ô, para cá Cotumbá, re, barulho, sema, olho, cotum, olori, egun Egun, ectolé, se olorum, eulho, cotumbá, ba, egun, um, on, nilé, uani Um, ara, eetabi, aralê, eulho, cotum Saudamos o senhor do lado direito que chegou e lutou Saudamos o rei do lado direito Saúdo aquele a quem servirei e farei as coisas Como um egun menos importante que segue o mais importante Saudamos o senhor do lado direito, contoando, estamos bem Faremos oferendas ao senhor que tenha sabedoria Senhor do lado direito, cabeça dos egun-gun Egun, saudamos aquele que está aos pés de olorum Senhor do lado direito, pai, egun, que com os demais está em nossa casa Com os espíritos da terra ou com os ancestrais da família Salve, egun, saudamos aqueles que vivem no céu Meus respeitos a ti, egun, ao ouvirmos o som de tua voz Chega-te a mim, aquele que te saúda, egun, que a morte seja varrida para a terra Que vejamos a existência Que a morte seja acalmada e cortada Que assim seja para nós Morte fique amarrada na terra Aqui, pai, que tem o Allah ao seu lado contra feitiços, a morte e outras coisas Pai, ponha o Allah e o olhar sobre nós Tenha amor e que estejamos aptos à proteção contra feitiços da morte Eleve-nos e envolva-nos bastante Morte na terra, morte na terra, morte Pai, detentor do axé, podeis quebrar a morte Senhor da existência, saudamos o lado direito Saudando o lado direito, certamente ficaremos limpos Que a morte nos seja branda Apadei, alona e mojo baú de xé Aua-se-a-u 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 Mojo baú de xé Apadei, alona e mojo baú de xé Aua-se-a-u 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 Mojo baú de xé Apadei, alona e mojo baú de xé Aua-se-a-u 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 Mojo baú de xé Apadei, alona e mojo baú de xé Acabou-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me Acabou-me-me-me-me-me-me-me Acabou-me-me-me-me-me-me Acabou-me-me-me-me-me-me-me Acabou-me-me-me-me-me-me-me-me-me Acabou-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me A CIDADE NO BRASIL Baixa baixa, alemaxa baixa, baixa, alemaxa baixa olho pahogun olho pahogun baixa olho pahogun, olho pahogun Baixa egigun oco, egigun oco, baixa egigun oco, egigun oco Baixa baixa, 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 baixa ao wspando Amém. 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 O NUERI ESQUERIU DE LEU ARA, ARA ULAU ULA A BATEMI ESQUERI DE LEU ARA, ARA ULAU ULAU ULA O NUERI ESQUERI DE LEU ARA, ARA ULAU ULA O NUERI ESQUERI DE LEU ARA, ARA ULAU ULA O NUERI ESQUERI DE LEU ARA, ARA ULAU ULA O NUERI ESQUERI DE LEU ARA, ARA ULAU ULA O NUERI ESQUERI DE LEU ARA, ARA ULAU ULA E subi, subi, en sebaloreu E subi, en sebaloreu, e subi, u Daraguru postica o dará pa jeaveux E subi, 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 subi Oricabre awateu, subi, subi É assim que eu quero chamar a lei, agora é que eu quero chamar a lei. É assim que eu quero chamar a lei, no goê por aí, do Iambi. É assim que eu quero chamar a lei, lá no goê por aí, do Iambi. É assim que eu quero chamar a lei, do Iambi, do Iambi, do Iambi, do Iambi. É assim que eu quero chamar a lei, do Iambi, do Iambi. É o que está jogando a quadra de O que eu já me chamarei? É porque tem um violão O que eu já me chamarei? Por isso não é só pra um salão O que eu já me chamarei? O que eu já me chamarei? Mô, eu, 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 eu. O que você está falando? Lá não como a obra é a vida, eu. O que você está falando? O que você está falando? O que você está falando? Eu tô lá, eu tô, eu tô me amada, tá me amada, eu tô me amada. Eu tô, 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 eu Por isso é o laranja de um saúl Que surve-em-se a fará A dança de coger a ti Que surve-em-se a fará Morver para ir vivendo Que surve-em-se a fará Lá e como a beboa é o início Que surve-em-se a fará O minhão e por minha Que surve-em-se a fará E por lá era o início Que surve-em-se a fará Da minha barra 你好 sociedade A babá A babá Olha que surve-em-se a fará A babá Olha que surve-em-se a fará A babá Que surve-em-se a fará Que surve-em-se a fará Amandara cuô O pão Abba o puô Abba o puô Amandara cuô E limpedeçam Amandara cuô Abba o puô A manda o puô Abba o puô Amandesu, amandesu Banama, amandesu Orangela Babar, amandesu Orangela Bem , Letra öff einem Lẫta er envuo Banama, amandesu Orangela Amandesu Amando o cuô Ababa, ababa é que se adora Amando o cuô, ababa o cuô Ababa, ababa é que se adora Ababa, ababa é que se adora Tenta se amara, ele é um techo Ababa, ababa é que se adora Ababa o cuô, ababa o cuô Ababa, ababa é que se adora Amando o cuô, ababa o cuô Ababa, ababa é que se adora 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 Tchau. 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 A evera da casa eu me em choca O que é isso? Eu, 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 eu... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ela me levou aia-ia Esse brilho e a gente o aô Ela me levou aia-ia E a mão de um filho e o aô Ela me levou aia-ia Esse brilho e a gente o aô Ela me levou aia-ia Esse brilho e a gente o aô Ela me levou aia-ia E a mão de um filho e o aô Ela me levou aia-ia E a mão de um filho e o aô Ela me levou aia-ia-ia Ela me levou aia-ia-ia Ela me levou aia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia-ia- Babá e sauluru e saquera Babá e sauluru e saquera Babá e sauluru e saquera Ati ni sa koma sa iu bebe Oni sa iu be Ati ni sa koma sa iu bebe Oni sa iu be Ati ni sa koma sa iu bebe Oni sa iu be Ati ni sa koma sa iu bebe Oni sa iu be Ati ni sa koma sa iu bebe Oni sa iu be Ati ni sa koma sa iu bebe Aqui está com o outro bebê 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 Opa, é a iru, ku Olua, deu, a, te, se, bala, ko, che Olua, dea, che, mi Kode, a kode, a baba, iru, ku Daqui, che, e, rumau, ala, bari Opa, é a iru, ku Olua, deu, a, te, se, bala, ko, che Olua, deu, a, che, mi Kode, a kode, a baba, iru, ku Opa, é a iru, ku Olua, deu, a, te, se, bala, ko, che Olua, dea, che, mi Kode, a kode, a baba, iru, ku Opa, é a iru, ku Olua, dea, te, se, bala, ko, che Olua, deu, a, te, se, bala, po, che Olua, dea, te, se, bala, ko, che Olua, dea, te, se, bala, ko, che Olua, dea, se, mi Kode, a kode, a baba, iru, ku Kode, a, te, se, bala, ko, che Olua, dea, se, bala, ko, che A, 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 a É Rádio, Tani Babaico Tani Babaico Tani Babaico Tani Babaico Tani Babaico Tani Babaico E aí 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 E aí